Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços com muitas esclarecimentos aos nossos telespectadores através aqui da nossa TV, TV, TV dos Gaúchos. E se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fiquem dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidor em pauta arroba tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp cinquenta e um nove oito cinco nove quatro e meia sete sete três. E o assunto de hoje é direito de família, muitas famílias e sucessões. Então você tem dúvidas sobre pensão, separação, sucessão, herança, né? Hoje aqui vamos abordar com um grande especialista do tema, doutor Pedro Verde, seja muito bem-vindo. Obrigado, João, muito obrigado. Obrigado pelo grande especialista. Ah, é verdade. Nós advogados estão sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta aqui, que é da telespectadora Vitória. É possível acontecer a partilha de bens em vida, doutor Pedro? Sim, Vitória, é possível sim, inclusive a previsão expressa legal no Código Civil da possibilidade de ser feita a partilha em vida. Na partilha em vida, os titulares do patrimônio, eles adiantam aos herdeiros todo o seu patrimônio. Eles já fazem uma partilha, é uma doação, só que da integralidade do seu patrimônio. Para configurar efetivamente a partilha em vida e dispensar o inventário posteriormente, basta não ter mais nenhum patrimônio. O que eu considero geralmente difícil, porque alguma coisa sempre fica, ou valores em contas, ou um carro, algum outro bem de menor valor, essas pessoas acabam doando imóveis e os bens mais de raiz, como se chama. Mas, respondendo a indagação, a dúvida da nossa telespectadora, é possível sim ser feita a partilha em vida, destinando aos herdeiros, aos sucessores, todos os bens. E os impostos, testando esse caso, são muito altos? Os impostos, eles têm que ser pagos, eles são em percentuais inferiores aos impostos de sucessões, os impostos das doações, eles são 3 ou 4%, depender dos valores, e nos casos de inventário, chega a 6%. Então, tem uma diferença, sim. Vamos supor que o patriarca, ou a matriarca ali, doou 10 bens para os seus 3 filhos. E passado o tempo, ela sentiu necessidade de vender o imóvel. Ela já doou, já passou, ela pode vender esse imóvel ou o filho tem que... Boa pergunta, João. Porque a partilha em vida, ela é irrevogável, não tem como ser desfeita, assim como a doação. A doação, existem casos excepcionalíssimos de desfazimento, como a ingratidão do filho ou do herdeiro, ou o cometimento de algum crime contra o pai ou a mãe, ou crime de ofensa ou honra, ou atentado contra a vida. São situações bem excepcionais que permitem o desfazimento. Mas de resto... Mas o que acontece, infelizmente. O que acontece, felizmente, mas de resto, não. Não existe a possibilidade. Tem que contar com a compreensão ali, a sensibilidade dos herdeiros para realizar essa venda e usufruir desse valor. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Rafael. Antecipação de legítima é a mesma coisa de doação? A gente tem meio complementar a pergunta. Sim, sim. Rafael, a antecipação de legítima, ela é feita pela forma da doação, pela via da doação. Tecnicamente, não é a mesma coisa, mas eu entendi o questionamento dele e a resposta, o que ele está buscando é saber se é uma doação. Sim. Toda antecipação de legítima, que é o adiantamento daqueles 50% do patrimônio, que é a legítima, que vai para os herdeiros necessários, que eu posso antecipar em vida, ela é feita pela forma da doação. Mas nem toda doação é uma antecipação de legítima, que a legítima são 50% que vão obrigatórios para os herdeiros necessários. Tem a disponível, que vai para quem quiser. Então, é uma doação que não é antecipação de legítima. Mas na dúvida dele, sim. Uma antecipação de legítima, ela é feita pela via da doação e podemos complementar a resposta aqui com o que foi respondido na anterior. Se é feita a doação, vão ser pagos os impostos, a sua avaliação dos bens, a depender do número de donatários e o patrimônio vai passar para a titularidade dos recebedores, resguardado o usufruto dos doadores ou não. Tem a opção de resguardar o usufruto, que significa se manter na posse dos bens doados e recebendo os frutos de bens doados, como aluguéis, por exemplo. E esse imposto, quem paga, quem está doando ou quem está recebendo? Ou eles definem? Sabes que em cada estado depende da previsão legal. Tem estados que prevêem que é quem doa, tem estados que prevêem que é quem recebe. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vou te dizer que de cabeça eu não estou lembrando exatamente, é quem recebe. Mas como as doações sempre são feitas de pais para filhos, o atitulado patrimônio está beneficiando os filhos, é quem tem. Em todos os casos, eu vejo sempre o doador pagando, pagando o imposto. Porque já é um encaminhamento familiar, digamos assim. A guia sai no nome do filho, mas que a pai é a pai. Exatamente, a guia sai no nome do filho. O donatário, o recebedor, ele está previsto na lei como responsável tributário. Caso alguém não pague, caso o fisco tenha que cobrar, será ele. Mas varia. Eu já vi em cada estado é um. E essa antecipação de legítimo? A pessoa tem dois filhos, ela pode antecipar para um, por exemplo, que está passando com dificuldade, quer antecipar um imóvel para ele morar, o outro filho já tem mais condições, então ele quer antecipar apenas para uma parte dele. Pode fazer isso, somente de um? Pode. Poder fazer os dois igual? Não, não pode, pode perfeitamente. Pode antecipar só para um, para quem ele quiser. Essa sua pergunta é se complementação, se tem que fazer para todos, para equiparar os quinhões, isso vai ser feito no momento do óbito, no momento da abertura do inventário. Os quinhões vão ter que ser equiparados. Se ficar no ato da doação, os doadores, eles frisarem que é a título de antecipação de legítimo. Vai no momento do imóvel, que é a doação de legítimo? Na escritura. Na matrícula do imóvel não são inseridos estes detalhes, mas na escritura sim. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta do Guilherme. Guilherme. Existe a possibilidade de guarda compartilhada com os avós? Quando pode acontecer, doutor Pedro? Guilherme, existir existe, mas eu já arrisco dizer que é uma situação muito excepcional. A guarda, que é o poder de decidir sobre a vida dos filhos, no caso netos, ela é, em regra, dos pais. Ela só é... Isso só é alterado em... Claro, um pai ou uma mãe podem ficar... Daí já é mais comum com a guarda no decorrer de um processo de divórcio ou se é um divórcio muito litigioso, não há consenso, não conseguem conversar. Vai haver essa disputa entre os pais. Mas ela só é retirada dos pais e concedida a avós ou outros parentes, tios, enfim, em situações excepcionalíssimas, em que tem que ser demonstrado que os pais não têm, os genitores não têm aptidão para o exercício dessa guarda. Ela é, no entanto, mais comum, mais fácil de ser conferida aos avós em situações em que já é uma realidade fática. Por exemplo, os avós já criam, os avós criam, a criança já está com 5, 6, 7, 8 anos. Já é criada pelos avós, já tem os avós como a referência de autoridade. Aí sim, uma regulamentação, eu até fiz uma pesquisa na jurisprudência ontem, porque essa é aquela legítima questão. Depende. Um pequeno detalhe pode alterar. Então, situações fáticas em que os avós já, já, faticamente, criam, exercem a guarda fática sobre os seus netos, nesses casos, há muita mais probabilidade de terem a guarda reconhecida em seu favor. Por exemplo, a mãe tem a guarda do filho, né, e o pai está com problemas com drogas, por exemplo. E, geralmente, os netos já ficavam na casa dos avós paternos. Então, nesse caso, ele está momentaneamente, talvez a pessoa pode se recuperar, se espera que se recupere, mas, momentaneamente, não está em condições de ficar com o filho. E já ficava com os pais, os avós paternos, eventualmente. Só fazer um esclarecimento, que é muito comum o leigo fazer essa confusão. Guarda não tem nada a ver com convivência. A guarda é a decisão. Vai estudar nessa escola, vai fazer terapia, não vai. Vai começar a estudar línguas, vai começar determinado esporte. A convivência, ela é assegurada aos avós. Então, vamos imaginar um caso que é um pai que não tem interesse na vida daquele filho, mas os avós têm. Ou um pai ou uma mãe que faleceu, mas os avós querem participar da vida daquele neto. Então, eles podem entrar com uma ação para regulamentar e ter fixado em seu favor o direito de conviver com os netos. Não é... Sim. Isso, com certeza, é assegurado no nosso sistema jurídico, nosso acervo de decisões dos tribunais, a jurisprudência, como a gente diz, assegura aos avós, sim, o direito de convivência. Mas não tem guarda compartilhada, vai poder decidir. Não quer que estude nessa escola. Isso, a prerrogativa ainda é dos pais, ou do pai ou da mãe. Bom, acho que a última pergunta desse bloco, que é do Manuel. Tem um acordo verbal sobre a pensão dos meus filhos. Quero formalizar tudo agora. É um processo simples e, quando fizer isso, posso alterar alguma forma que constava no acordo verbal? Muito bem, Manuel. Acho importante e diligente a sua iniciativa de documentar esse acordo verbal para ficar tudo no papel, na eventualidade de algum desentendimento futuramente, já ter todas as questões referidas a pensionamento balizadas. É possível, é possível sim. Essa mãe, ela pode, a mãe, ela pode ponderar nesse momento com o pai, olha, esse valor aqui já não está mais sendo suficiente, eu estou tendo que inteirar, vamos rever. Se eles estiverem de acordo, se ele concordar, achar razoável, eles estiverem de acordo, é um processo simples, sim. Eles podem ser representados pelo mesmo advogado, inclusive, que vai levar, vai redigir a petição de acordo e vai levar o judiciário apenas para homologação. Agora, se houver discordância entre pagamentos de valores, aí vai se tornar um processo litigioso, que pode demorar mais, mas se o juiz considerar que acolher um pleito da mãe, de que é necessária contribuição com valores extras, o juiz pode determinar de imediato, liminarmente, essa contribuição, subir esse valor. Bom, até o momento, ótimos esclarecimentos aqui no programa, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique com a gente, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, como eu falei, que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando, você que está nos assistindo, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço, aqui através da nossa TV, TV dos Gaúchos. Você, então, que tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu aparelho, é o número 51-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito de família e quem está aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores é o doutor Pedro Verde, aqui esclarecendo todas as dúvidas. E vamos para a nossa primeira pergunta aqui, que é da telespectadora Daniele. Meu meio-irmão tem direito à mesma parte que eu na herança do meu pai? Doutor Pedro. Muito bem. O meio-irmão é a forma informal que, como se chama legalmente, os irmãos unilaterais, que são só de um pai, do pai ou da mãe. Terão o mesmo direito, sim. Terão o mesmo direito, porque para com o pai a relação é a mesma. Eles são filhos do mesmo pai, então a relação, os direitos sobre aquele patrimônio que vai ser dado são os mesmos. Eu entendi o que tem por trás da dúvida dela. Provavelmente ela tem um irmão unilateral de um casamento anterior e ela é a filha do casamento posterior. O pai deve ser casado com a mãe dela e ela pensa, mas aqui tem patrimônio constituído pelo meu pai e pela minha mãe. Como é que o meu irmão de um casamento anterior vai receber? Mas o pai, ele tem o patrimônio esse que, conjuntamente com a, vamos imaginar, a mãe da nossa telespectadora, mas 50% é da mãe. Ele tem a parte que é dele, reconhecida de titularidade dele, dependendo do regime de bens. Então, essa parte que é dele vai ser dividida igualmente pelos filhos e dependente da origem. Se for unilateral ou não. Isso. A única questão que implica realmente a alteração do quântum herdado é em relação a irmãos. Quando irmãos herdam de irmãos. Então, se eu tenho um irmão que é filho, que é um irmão bilateral, filho de pai e de mãe, e um irmão que é apenas filho de pai, e é a minha realidade essa, o meu irmão que é apenas filho de pai, ele herda do meu irmão que é filho de pai e de mãe metade do que eu herdo. Então, é essa a única situação em que há uma diferenciação na herança pela relação de irmãos. Bom, temos agora a pergunta da Graziele. Meu pai faleceu, mas não estamos encontrando a carteira de identidade dele. O que podemos fazer para abrir o inventário sem essa carteira, doutor Pedro? Bom, vamos lá. É comum, Graziele, quando a gente inicia uns inventários, às vezes, de pessoas já com mais idade não encontrar uma série de documentos. Primeiramente, vamos esclarecer que a carteira de identidade, configura carteira de identidade também, identidade profissional. O título de eleitor não é uma identidade, mas eu não lembro se ele traz todas as informações, talvez traga RG, CPF. O que é necessário da carteira de identidade? O RG. Então, vamos imaginar, se for um inventário judicial, se vocês não têm o RG, vocês vão juntar a documentação que vocês têm, a CNH, ela é uma identidade também válida no Brasil, vocês vão juntar. E na pendência de, vamos imaginar, que não tenha nem nas certidões de nascimento, casamento, divórcio, se for o caso, óbito, a verbação desses documentos. O CPF geralmente tem. Vocês vão pedir auxílio do juízo, podem pedir que ele oficie, por exemplo, o Instituto de Identificação para que informe a parte dos dados que tem, nome completo, data de nascimento, etc., o RG daquele senhor. Agora, se for no inventário extrajudicial, vai ser um pouco mais difícil de estabelionado, porque precisa. Vai precisar para qualificar no inventário e até para lavrar aquela, a nomeação de inventariante, vai ser necessário os dados, para que o inventariante possa ir atrás, diligenciar por dados. Então, pela via judicial, vejo que é mais tranquilo. O judiciário, ele hoje, pelos sistemas integrados com o Instituto de Identificação, com polícia, eles têm acesso às informações. Mas conseguindo qualificar, junto em toda a documentação que tem, o título de leitor, passaporte, se for o caso, as certidões de óbito, nascimento, casamento, para ver se a gente consegue fazer essa construção. Bom, agora temos a pergunta do telespectador Hugo. Estamos em um processo de separação, de divórcio judicial. Logo, ainda não houve a partilha de bens. A minha quase ex ficou morando no apartamento que temos juntos. Ela não teria que me pagar aluguel? Não temos filho. Doutor Pedro. Ó, vamos lá. Na pergunta, ele mesmo já responde. Está pendente a partilha de bens. Então, enquanto pende a partilha de bens, não existe um condomínio. Existe o que se chama de mancomunhão. Aquele bem é dos dois. Então, não se sabe que percentual vai tocar para um. Então, descabe fixação de aluguel pelo que permanece. O aluguel só vai ser devido após a homologação da partilha. A decisão, a sentença, que homologar a partilha e reconhecer quanto cada um terá direito naquele bem. Aí vai nascer, vai surgir o condomínio daquele bem. A partir desse momento é que o aluguel poderá ser cobrado. Vamos supor, tipo, ó, o nosso telespectador, eu quero aluguel, mas na verdade eu quero vender o imóvel. A outra pessoa pode sopor essa venda? Pode, mas existe a possibilidade da extinção de condomínio. No entanto, como pende a partilha, terá que ser terminada. Tipo, já terminou a partilha. Terminou a partilha. Sim, sim. Daí eu quero morar aqui, te pago. Não, não, eu quero o meu dinheiro, porque eu preciso recomeçar a minha vida, preciso de dinheiro para comprar outro imóvel, dar de entrada em outro imóvel. Não tem como ela, a outra pessoa que mora lá, não querer vender. Não, é o que eu sempre digo, de uma forma bem coloquial para os nossos telespectadores entenderem. Ninguém é obrigado a ser sócio do outro no imóvel. Então, existe a possibilidade do desfazimento do condomínio e do encaminhamento daquele bem a leilão. O produto da asta pública, do leilão, vai ser dividido entre os dois, o que é um péssimo negócio, porque ele pode ser adquirido por valores muito inferiores. 60%, né? É, já vi casos que é relativizado, mas é até 50% num exemplo como o trazido pelo nosso telespectador. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Isis. Minha madrasta está morando num apartamento onde residia com o meu pai, que faleceu. Ela diz que não sai, porque tem direito. Acontece que ela tem dois imóveis que aluga. Eu não tenho nada. Será que eu não teria mais direito do que ela, doutor Pedro? Nosso telespectador está argumentando como um advogado, porque a nossa legislação, ela assegura o direito real de habitação ao que sobrevive, independente do regime de bens, independente da participação na herança, que é o direito de permanecer naquele imóvel... Independe de idade também? Independe de idade. Então, mas o que acontece? Hoje, eu fiz um estudo há um tempo atrás, existem várias exceções. A primeira delas é que a própria lei prevê. Esse direito é assegurado desde que não haja outro imóvel. Então, em havendo outro imóvel semelhante, perde-se esse direito. Exatamente porque há uma possibilidade de ser alocado para outro imóvel que sobrevive e ser vendido esse aí, ser partilhado. Porque, de certa forma, o direito real de habitação, ele está atolindo os herdeiros de receberem aquela herança. Está prestigiando o que sobrevive, que constituiu aquele lar. Em situações em que há outros imóveis, como essa situação da nossa telespectadora, ela tem outros imóveis. Poderia, sim, ser afastado o direito real de habitação, sim, porque ela tem outros imóveis para ela residir. Agora, eu devolvo uma questão, que também eu já vi na jurisprudência e é muito do caso a caso. Por exemplo, vamos imaginar que esses outros imóveis sejam imóveis muito inferiores. Dois JKs. Dois JKs cujo locativo é para o sustento dela. Então, nesse caso, eu arrisco dizer, e a gente sempre arrisca, porque decisão judicial a gente nunca sabe, que ela vai se manter no imóvel e vai se manter recebendo os locativos dos outros imóveis, caso eles estejam alugados. Então, tudo depende. Mas o questionamento dele é bem razoável e esse é o típico caso que vai depender de como for levado ao judiciário, o que for demonstrado, sob a realidade dela, para a gente ter certeza se será assegurado o direito de real de habitação ou não. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Nádia. A minha mãe tem mais de 70 anos e vai passar a morar junto com o namorado. O companheiro quer registrar a união estável com o regime universal de bens. Nós não admitimos, pois ela tem dois imóveis adquiridos quando era casada com meu pai. O que podemos fazer, doutor Pedro? Se fosse alguns meses atrás, eles não precisariam se preocupar, porque a nossa legislação prevê que o regime aos maiores de 70 anos é o obrigatório, de separação obrigatória de bens, que significa que os bens não se comunicam nem para fins de herança. Agora, o STF, ele julgou essa questão recentemente e alterou o entendimento que está expresso na lei e pode ser escolhido pelas pessoas acima de 70 anos livremente o regime de bens. Então, nesse caso, o que eu recomendaria? Eles conversarem com essa mãe, verificar se ela entende o que significa escolher esse regime. O que significa que todo o patrimônio pretérito dela vai ser partilhado com esse novo companheiro, que ele vai ganhar, receber gratuitamente, assim como ela também receberá o patrimônio dele, herdado o patrimônio particular. Então, eu sugiro que eles conversem e perguntarem. Agora, se essa for realmente a vontade dela, não tem o que fazer. Eles não podem pedir. O patrimônio é dela, ela tem a liberalidade de escolher o regime de bens. E quem, vamos supor, com mais de 30 anos, há dois anos atrás, ela pode mudar o regime agora? Pode fazer alteração no regime de bens. Então, é uma novidade mesmo essa questão. É recentíssima. Acho que é de abril a decisão. Então, tá, doutor. A gente está nos nossos minutos finais. Então, realmente, acho que é importante também essa legislação, ela sempre vai se atualizando também, né? Nos nossos momentos. Até porque também a expectativa de vida tem aumentado também. E tem, acho que é uma questão do direito de idoso também, né? Tipo, por que eu não posso decidir sobre o meu patrimônio se eu estou gozando das minhas faculdades mentais? Exatamente. Esse regime de bens, ela é considerada uma interdição. Bom, doutor Pedro, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.